Alô você, do outro lado da telinha! Aqui é a Glorinha Latine falando contigo sobre música. E eu quero te fazer uma pergunta. Você se acha afinado ou desafinado? Você se acha capaz de tocar um instrumento, começou mas não terminou? Ou sempre teve vontade mas nunca conseguiu realizar esse sonho? Pois eu sou musicista e eu posso dar uma solução pra realizar o que você deseja. Eu sou a Glorinha da dupla Glorinha e Renato. E o Renato que é meu parceiro de vida, meu parceiro nas artes e também dá aulas. Nós temos estúdios e nesses lugares nós recebemos as pessoas que tem vontade de aprender algum instrumento. Por que a gente diz que todo mundo é capaz? Nós somos músicos profissionais. Alguém aí já assistiu os nossos shows? Conhece as nossas músicas? Pois nós temos um trabalho autoral gravado em CD e DVD que é bem grande. Mas aqui eu quero falar mesmo de arte. Parece mágica essa questão de aprender um instrumento. Mas é mais simples do que você imagina. E conosco você pode aprender a tocar alguns instrumentos, desenvolver a sua voz, desenvolver a sua respiração, se sentir uma pessoa mais leve e usar isso como um instrumento pra tua vida inteira. Falei de mágica, né? Tenho que me preparar pra isso. Mas é mágico mesmo. Aprender a tocar um instrumento muda, muda muito a nossa atmosfera. Faz com que a gente se sinta mais seguro. Nós nos expressamos melhor. Os nossos sentimentos ficam mais modernizados. Nas nossas oficinas nós ensinamos piano, violão, ukulele, técnica vocal, vocal coaching. Fazemos gravações, criamos trilha sonora, musicamos aquela música que você não sabe como colocar os acordes. É muita coisa legal que a gente faz. Nós te convidamos pra ajudar uma entrevista sem compromisso conosco, pra gente bater um papo. E aí você vai ver como é que a gente desenvolve tudo isso. Ah, mas se você mora longe e tem vontade a si mesmo, não se preocupe. Eu tenho uma mega solução pra isso. Eu vou te mostrar. Adivinhou? Pois então, eu dou aula por Skype. Eu tenho alunos em vários lugares do mundo. E falo três línguas. Eu só digo quais são na nossa entrevista quando a gente tiver um contato próximo. Mas o processo bilíngue funciona muito bem. E mesmo que seja o português, a gente consegue ter aula, respeitando os seus horários e etc. Faz contato conosco. A nossa oficina no Rio fica no Flamengo. E é bem pertinho do metrô, muito acessível e fácil de encontrar. Nosso site pra você dar uma olhadinha na nossa história musical. www.glorienrenato.com Nosso zap. 21-999-78-3430 Repetindo. 999-78-3430 Esperamos você pra um contato bem legal. Tanto pra fazer shows, como para te trazer pro nosso caminho mágico, que é viver com a música dentro de nós de uma maneira extremamente gostosa. A sua vida vai mudar pra melhor. Até sempre. Um grande beijo de chocolate. Namastê.